Viver em fruta de leite é uma cidade bem pacata, né? Uma cidade bem tranquila, como vocês podem observar, uma cidade bem humilde, mas muito tranquila. Eu creio que o que dificulta realmente é a geografia, é onde nós estamos localizados. Dificulta chegar até nós os recursos. Uma cidade pequena, longe dos grandes centros comerciais. Olha, o que a gente mais sente falta é a que a gente queria dar um... A gente queria fazer um bom trabalho com as crianças, a gente tem vontade de ter um brinquedo, um parque, uma coisa assim que a gente queria que as crianças tivessem. O que a gente tem, a gente tenta fazer, né? Aqui que dá para fazer manual, as professoras fazem, procuram fazer um trabalho, levam para a quadra, tem um horário de dormir. De vez em quando, assim, eu venho com sapato, assim, sapato qualquer, de vez em quando eu venho descalço, eu peço ao treinador para me jogar, mas eu não deixo, né? Aí, de vez em quando eu deixo, de vez em quando não. O que nós fazemos? Quando vem dois, três, quatro calçados, nós mandamos tirar o tênis para igualar os outros, senão desiguala e pisa no pé, em machuca, aí lá vai, tira o tênis, todo mundo, vai jogar descalço. Tem vontade de criar projetos e executar para a gente ter. Então, o que falta mesmo é o mesmo recurso. Recurso para comprar um instrumento, para comprar uma viola, para comprar um violão, um cavaquinho, uma sanfona, ou mesmo instrumento de percussão. Aí fica difícil. Meu sonho é ter um montão de felicidade, ter brinquedo para brincar. Em casa só tem um pouco. O meu sonho de oferecer para eles é de ver essas crianças felizes, de ver essas crianças felizes. De estar brincando no parquinho, de estar ali, a gente poder dar o melhor para eles. Não quer ficar sem esporte nenhum. O lance deles é jogar bola. Mas se não ir na escola, eles já sabem, não joga bola. Mas se não ir na escola, eles já sabem, não joga bola. Mas se não ir na escola, eles já sabem, não joga bola. A gente sai desse cotidiano. E a gente vê que a vida também realmente não é só trabalhar. A vida é trabalho, a vida é lazer, e a vida também é comunhão, é comunidade. É ser solidário também. E hoje o Papai Noel está aí, né, digamos. Junto com a gente, trazendo, fazendo esse sonho. Então eu pude ver no olhar de cada criança que... eu acho que o Natal realmente na vida deles hoje existe. Eu acho que o Natal realmente não é só o Natal realmente não é só o Natal. Eu acho que o Natal realmente não é só o Natal. Eu acho que o Natal realmente não é só o Natal.